Em volta de Jesus, sei achar a multidão, ouvi os seus consejos e aprendi a redidão. Alguém amou se você, para lhe anunciar, que sua mãe e seus irmãos querem me falarem. Responde, oh grande, mestre estendendo suas mãos. Aqui está a minha mãe também, os meus irmãos. A que lhes obedecem, a Deus Pai que estás nos céus. Jesus, os chamas de irmãos e cor, herdeiro ao céu. Oh, que amor profundo Jesus tem pelos céus. Pois chama os irmãos e filhos com o eterno Deus. Tão excelente afeto, Deus para cumprir em Deus. O homem que nunca me recumpriu o seu reino.